Olá, entrou o Fiorelli do Santa Maria de Araras aqui por dentro, colocado Jennifer Lopes, colocado Riquidia Branca, aproximando Chiara da Serra, entrou Chiara da Serra, Sweetberry no starting gate, colocado Allegra, Great Bridge, tudo pronto para a partida, quarto palio, prêmio Emerson, milha cem metros, areia macia pela variante, todas as aliadas, tudo pronto, foi Dada a partida para o quarto palio do programa, prêmio Emerson, Fiorilli Ligeira, tomou a ponta, tirou meio corvo, um correnteiro para a Sweetberry, correndo em segundo, lá por fora, Chiara da Serra em terceiro, Flyer Baby por dentro dela, correndo a cabeça em quarto, Great Bridge, correndo em quinto, a dois, Orquídea Branca, correndo em sexto, depois vai Allegra, Jennifer Lopes e Allegra na última colocação, vão buscando a variante da ponta, Fiorilli, tem meio correntada para a Sweetberry, correndo em segundo, um correnteiro, Chiara da Serra, vai brigando com a Great Bridge por dentro, Great Bridge por fora, Chiara da Serra, brigam pela quarta colocação, agarrada com elas, vai a Flyer Baby, depois a dois e três na sequência, Orquídea Branca, Jennifer Lopes, última corre, Allegra, contorna a corvo, chegando e entram pela retabinal, do quarto palio do programa, na ponta, Fiorilli, mantém cabeça, pescoço, meio correntada para a Flyer Baby, correndo em segundo, avançando aqui por fora, a competora Chiara da Serra, avança por fora, em quarto, guarda Sweetberry, e na ponta, Fiorilli, mantém cabeça, pescoço, avançando por fora, Flyer Baby pela linha dois, avançando aqui por fora, linha três e quatro, a competidora, a competidora Chiara da Serra vai tomando a segunda colocação, na ponta, Fiorilli, Arras, Santa Maria de Arara tem dois e três e já não perde mais, segunda colocação de Chiara da Serra, Flyer Baby em terceiro, cruza uma faixa para o Chiara da Serra, Fiorilli em primeiro, com extrema facilidade, Chiara da Serra, Flyer Baby, Sweetberry, voando por fora, aberta, Jennifer Lopes, Allegra, Orquídea Branca e Great Bridge.